O que é o dia que eu faço? Ela diz que eu tô de estudo e comigo vai estar aqui Eu não venho do mundo, ela sabe o que eu sou bem Vai dar sempre um compromisso pela gosta que ela tem Por que eu não me enxergui, eu não acalmo no cheiro Eu nunca vi tanto o cheiro mesmo Aqui ou mais, tá doidinha pra casar E eu também não tô aqui, vou me achar Todo mundo, todo mundo, todo mundo E ela me chope um grande apelo Porém não há uma sensação, tá bom? Assim como se eu não me enxergui, eu não me enxergui Hoje eu tenho jurado que eu gosto de tomar Acho muito interessante Acho muito interessante o chameiro da deumar Ela dizia todo instante que comigo vai estar Eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem Vai dar sempre um compromisso pela gosta que ela tem Por que eu não me enxergui, eu não me enxergui, eu não me enxergui Mas já tô mairo, tô aqui na casa E eu também não tô aqui, vou me achar Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo E ela me enxergui, eu não me enxergui É uma boa, eu não me enxergui E a boca não me enxergui, eu não me enxergui Acho muito interessante o show que eu deixo mal Essa é a minha coisa, mas com isso vai só Eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem Mas a gente tá subindo pela graça que ela tem Porra, senhora, eu me peguei na casa Essa é a minha cabeça, minha gente A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe Eu sou uma boa, minha mãe, a minha mãe Todo mundo, todo mundo, todo mundo E por mim, o meu me apego A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe Acho muito interessante o show que eu deixo mal Acho muito interessante o show que eu deixo mal E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe E a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe Eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem Pois eu sento compromisso pela graça que ela tem Por causa da dor, se me pôr, se me pôr, se me pôr, se me pôr E eu não sei o que eu deixo mal A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe Só com o mundo, sabe que o amor, se me pôr E ela não tem domingo grande a pena Porém, não é de Deus Só bom, não sei a mim Assim não há de Deus Se calma, não sei o que eu deixo mal E eu não sei o que eu deixo mal E eu não sei o que eu deixo mal Eu não sei o que eu deixo mal O que eu deixo mal O que eu deixo mal O que eu deixo mal